Um problema, ou pelo menos um desafio, que as novas construções de disciplinas, ou pelo menos de um campo de interesses que vão tentar narrar as dimensões transorgânicas da conectividade contemporânea, é a linguagem. Isto é, como expressar, com que linguagem expressar esta dimensão conectiva, esta dimensão impermanente e híbrida, que altera, transforma continuamente pela propriedade da conectividade entidades diferentes, produzindo uma dimensão conectiva. Obviamente, provavelmente devemos exercitar um esforço linguístico e, portanto, pensar a termos, a conceitos abertos para descrever esta forma. Um exemplo é o conceito de atopia, que eu formulei na sua termos de origem grega, cuja tradução possível é lugar indefinido, lugar difícil de ser definido, lugar fora do lugar. Esta dimensão aberta do conceito exprime, provavelmente, uma forma de se relacionar com as transformações contemporâneas, que, em lugar de fechá-las em conceitos coerentes, sistemáticos, e que têm a ambição de descrever um processo na sua totalidade, se parece mais com uma descrição poética, isto é, com uma forma de descrição que aponta uma direção, mas não a fecha, abre. Então, a partir destas perspectivas, nós devemos pensar hoje a passagem das arquiteturas das redes sociais para o novo campo das plataformas, por exemplo. A sociedade está sendo reorganizada por arquitetura de plataforma, que oferece soluções, produções, modelos econômicos emergentes, mas também oferece interações sociais de conectividade entre entidades diferentes. Um outro exemplo também são as formas de registros abertos das blockchain, que, por sua vez, também construem novas arquiteturas de interações do social, e, portanto, passa a fabricar um outro tipo de social, que vai gerar um outro tipo de organização, um outro tipo de agregado, um outro tipo de empresa, um outro tipo de participação política e social, e, portanto, redefinindo completamente, não somente a comunicação e a forma de interagir, uma própria arquitetura das interações e, portanto, do comum.